Sair do aluguel e conseguir comprar a casa própria é o sonho de todo casal. Mas a ansiedade de fechar logo o negócio, quando aparece um preço bom, deve vir acompanhada também de cautela. Em Guaíba, no Rio Grande do Sul, um casal comprou um imóvel, mas só descobriu que ele já era de um banco anos depois. E foi tanta dor de cabeça para provar que eles tinham direito a casa, que essa história terminou nos tribunais. Ela é o sonho de todo brasileiro, a casa própria. Para o casal Celso e Yolanda, o sonho virou realidade há sete anos. Eles compraram este imóvel do antigo dono, que morava no local desde 1996. O antigo possuidor, tínhamos um amigo comum e queriam se desfazer da posse e ele me contatou. E eu aceitei o negócio, não sem antes ir no registro de imóveis e ver da possibilidade de existir algum gravame, alguma penhora, alguma restrição que pudesse impedir a venda. Mas uma surpresa fez o negócio se transformar no pesadelo da família. Há três anos, seu Celso recebeu aqui na porta da casa dele um representante da Caixa Econômica. A pessoa entregou uma notificação informando que a propriedade tinha sido arrematada em leilão pela instituição financeira. A minha reação foi de total surpresa, porque tinha consultado os registros de imóveis e não havia nenhum gravame sobre a matrícula. O problema é que, segundo Celso, apesar da compra, o banco só teria registrado o negócio. E a matrícula do imóvel, 15 anos depois. Era muita angústia, incerteza nas partes e a gente fica com essa sensação de que está sofrendo uma injustiça. Por quê? Porque a gente tomou os cuidados que precisava tomar para fazer o negócio. Para não perder a propriedade, Celso entrou com ação na primeira vara federal de Porto Alegre. Verificou-se antes da compra, foi-se ao registro de imóveis e notou-se que não havia nada registrado quanto a novos donos, quanto a caixa, quanto a arrematação à vida em 1999. Isso jamais foi em 2011, quando deu-se a compra do Celso da Iolanda, não havia nada, dando publicidade à arrematação que havia se efetuada naquele imóvel. Por isso, da boa-fé. O pedido foi julgado e a decisão, em primeira instância, favorável à família de Celso. A Caixa Econômica recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas a relatura do caso manteve o entendimento. Segundo esta desembargadora federal, o banco não tomou providências para garantir a posse do imóvel. Este caso é bem incomum. E o que aconteceu? Aconteceu que a caixa, infelizmente, neste caso, que não costuma acontecer, deixou de tomar as providências. Após ter arrematado o imóvel do mutuário original, deixou de notificar eventuais ocupantes, deixou de dar curso à carta de arrematação. E, neste estado de coisas, transcorreram mais de 15 anos. De modo que se configurou, então, para aquele ocupante que ali residia, com ânimos domine, boa-fé, o usucapião extraordinário. Este especialista explica que usucapião é a forma de aquisição do imóvel por posse prolongada e ininterrupta, com prazo mínimo de 10 anos, de acordo com o Código de Processo Civil. O usucapião é um instituto pelo qual se permite aquilo que se chama de aquisição originária. Exemplo, alguém que fica num imóvel, que talvez tenha invadido, inclusive, um terreno invadido, tenha construído uma casa e que nunca tenha reclamado para que a pessoa saia. Nunca tenha ido à polícia, nunca tenha entrado com uma ação de reintegração, nunca tenha pago o IPTU, e que a própria pessoa, inclusive, pague o IPTU, por exemplo. Mas, tranquilo com a decisão, Celso garante ter aprendido com o episódio. A gente tem que tomar muito cuidado antes de fazer negócio, ainda mais quando envolve a aquisição da propriedade, que é um bem durável por excelência, e a gente tem que ter muito cuidado. E mesmo tomando cuidado, muitas vezes a gente acaba que tem algum incômodo, algum aborrecimento, tem que se despender, muitas vezes, não foi o nosso caso, porque a gente age em causa própria, mas tem que contratar um advogado para fazer valer o seu direito.